Fala meu povo, tudo bem com vocês? Então hoje, bora aprender aqui né gente, como fazer o lixamento aí de massa corrida né, deixar a massa bem lisinha aí, um acabamento bem top. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo né, o passo a passo né, qual lixa usar, o jeito certo de utilizá-la. Então assista todo o vídeo pra não perder nenhuma dica aí. Aqui é uma sala né, a gente tá aí lixando aí já, já tem algum tempo, e eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer do jeito certo. E antes né, eu mostro aqui pra vocês gente ó, os equipamentos que a gente utiliza né, essa luva aqui ó, ajuda a proteger as mãos, a máscara né, indispensável né, porque esse pozinho de massa corrida é terrível. E essa touca aqui né, se caso você for lixar o teto, você utiliza ela aí pra proteger a orelhas e a nuca né. E galera, não se esqueçam de deixar o like no vídeo hein, o vídeo aí rola e vocês esquecem, então bora deixar o like. Então aqui a gente vai utilizar a lixa 80 né, eu vou fazer a dobra dela em duas partes. E conforme eu vou lixando galera, eu vou utilizando as partes dela né, até ela se acabar. Então, com a lixa 80 gente, a gente vai fazer aqui o lixamento só daquelas partes mais grossas né, que tá mais assim, ressaltado aí na parede ó. Somente nessas partes a gente faz o lixamento aí ó, com essa lixa 80. Porque depois a gente vem com a outra lixa né, que é mais fina, pra dar um acabamento final. Então essa é a primeira dica aí que eu dou pra vocês ó. Então, depois de ter tirado aquelas partes mais grossas que a lixa 80, eu venho com a 220 gente. Pode ser a 220 ou a 320, eu faço somente uma dobra ó. Porque essa lixa tem que ser passada mais de leve, porque é ela que vai dar o acabamento final ó. Já com essa lixa, você vai passar ela por toda a extensão aí da parede, entendeu? Não deixar nenhum cantinho sem passar, que ela vai dar o acabamento né, e tudo tem que ficar igual aí. Então é simples né gente, não é tão difícil, mas tem gente que erra ainda né. E antes que eu me esqueça galera, se ainda não é inscrito né, bora se inscrever no canal. Tem bastante dica legal aí da construção civil. Eu garanto pra vocês, vocês vão aprender bastante coisa hein. Então né, feito isso, depois é dar continuidade né, com a pintura aí né, das paredes. Aqui como ficou né, talvez não dê pra ver aí como tá o acabamento, mas tá bem lisinho gente. Sem nenhuma ranhura. Pronto pra receber a tinta né gente. Então é isso galera, fico por aqui, até a próxima e valeu galera. Tchau. Tchau.